O homem PEC O homem PEC em PEC Sequestradores Presidenciais Neste sábado no Cassino Ilegal do Chacrinha, 100 mil cruzeiros para o melhor datilógrafo do Brasil. A profissão do futuro. Uma família humilde ganhará um carro velho. Lar do Cilar, mostrando a vida dos moradores de rua que ganham uma caixa de papelão. Assista agora a Futebol, Copa Ouro e logo depois Jornal da Colônia. Rede Flore apresentou, Sessão Tapa Buracos. Assista agora a Noite de Futebol, das eliminatórias da Copa Ouro, o torneio mais fumbado do mundo. Logo em seguida, na Rede Flore. Norberto Carlos E. Especial. O reprise menos esperado do ano. Nesta sexta, logo depois de Sexta Sussi. Vem aí mais um Festival de Condolências. João Carlos é um homem simples. Trata seus filhos como se fossem seus de verdade. Sua esposa, Ana Clara, recebe uma proposta do magnato Alberto para ser sua oitava esposa. Pão, pão. Pão, pão. Estreia dia 17 às 6 horas. A Osama Motors apresenta o Bomba, o mais novo lançamento. Rápido, sagaz, veloz. Atinge as mais altas velocidades num curto espaço de tempo. Sua performance é muito superior aos concorrentes. Tão superior que já conquistou o mundo. Bomba é o veículo mais vendido do Oriente Médio. E pode ser seu. Bomba. Ele não pode ficar parado. Os novos desafios da economia brasileira. O que fazer num período de crise? Será que continuaríamos com os problemas do século XXI? Hoje, no Jornal da Clone. Larga a mão de assistir esse lixo. Ouça a Rádio Clone. Agora, FM. Filme repetido em milésima exibição. Nesta quinta, às 11 horas. Atenção emissoras componentes da Copa Ouro para contagem de oito segundos. Copa Ouro Caixa Espanjadora Federal informa a hora certa. Rede Clone apresenta 1985 Copa Ouro. Direto do Superfaturadão. Atlético Catarinense São Pedro. Um jogo que promete ser um dos mais emocionantes do campeonato. Jogo que marca a volta do grande ídolo do São Pedro. O Toninho Rolha de Poço. Após ter ficado oito meses em coma alcoólico. Os melhores momentos. A melhor análise. A Copa Ouro já está aí na sua televisão. Então... Então... Este programa tem o oferecimento de Whiskey Miele Walkie, a bebida predileta dos boênios. E com você...